Dentre tantas promessas que o Senhor Jesus nos fez, Ele também nos prometeu que um dia irá voltar. E nós precisamos nos preparar para esse dia. Mas para falarmos sobre a volta do Senhor Jesus, nós precisamos conhecer algo muito importante sobre a pessoa de Deus. A coisa importante que precisamos saber a respeito de Deus quando falamos sobre a volta do Senhor Jesus, é que Deus é eterno. Eu digo isso porque algumas pessoas quando ouvem falar que Jesus vai voltar, elas zombam, elas dizem assim, todo mundo sempre disse isso, meus avós, bisavós, antepassados, isso nunca acontece. Por isso precisamos saber que Deus é eterno. E por ser eterno, Ele não está preso à nossa contagem de tempo, que é totalmente relativizada. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho hoje 51 anos de idade. Eu tenho uma neta com um ano e oito meses de idade. Eu tenho dois filhos adultos que têm mais de 20 anos de idade. Comparado aos meus dois filhos, comparado à minha neta, eu sou considerado velho. Eu já sou o avô. E isso é até engraçado. Eu sou considerado velho. Eu aceito isso de boa. Mas se acontecesse uma fatalidade, de repente eu aqui pregando, cantando com você, eu começasse a passar mal e caísse no chão e eu viesse a morrer. Vocês viriam até esse local onde eu estou, iriam me rodear, iam ver o meu corpo morto no chão e alguns iam comentar assim, mas ele morreu assim de repente, tão novo. Olha só como a nossa contagem de tempo é relativa. Comparado à minha neta e aos meus filhos, eu sou velho, eu sou avô. Mas se a morte vier ao meu encontro, com 51 anos de idade, as pessoas vão dizer que eu estou novo. Deus não está preso a essa contagem de tempo. Inclusive a Bíblia diz que, para o Senhor, mil anos é como o dia de ontem que passou. Você conseguindo entender isso, você vai compreender que Jesus não está atrasado com a sua promessa de voltar para buscar a sua igreja, de voltar para buscar o seu povo. Está tudo dentro do propósito, dentro do plano de Deus. Nada fugiu ao controle do Senhor. Tudo está dentro do planejado, dentro do prazo. Dito isso, nós precisamos nos preparar para esse grande dia. Se Jesus não voltar durante a nossa geração, por ser eterno e não estar preso à nossa contagem de tempo, pode ser que Ele não volte durante a nossa geração, como aconteceu com as gerações passadas. Mas não tem problema nenhum. Porque se o Senhor Jesus não voltar na nossa geração, como não voltou nas gerações anteriores, de qualquer maneira, nós iremos para a eternidade por meio da nossa morte. Seja pela nossa morte, seja pela volta do Senhor Jesus, nós precisamos estar preparados. Pois a Bíblia nos ensina que todos teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo. Você sabia disso? Que o seu futuro é em um julgamento diante de Cristo? Você vai ser julgado, você vai ser réu em um tribunal. Todos teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo, diz a Bíblia. Para que possamos prestar contas de tudo o que praticamos por meio do nosso corpo. Quer seja bom, quer seja mal. Todas as nossas atitudes, todas as nossas palavras, todos os nossos pensamentos, até os segredos mais escondidos do nosso coração, estarão sendo colocados diante da luz para o grande julgamento de Deus. Nesse dia, nada vai ficar escondido. E se você já viu um julgamento, seja pessoalmente, seja pela televisão, em filme, novela, seriado, você sabe que em um julgamento não existe a sentença empate. Quando termina o julgamento e o juiz vai determinar a sentença, ele sempre diz culpado ou inocente. No julgamento de Deus também é assim. Em uma das vezes que o Senhor Jesus falou sobre esse assunto de julgamento, ele disse assim, Quem crer e for batizado será salvo. Além de crer no nome do Senhor Jesus, é necessário tomar uma atitude, assumir um compromisso, fazer uma aliança pública, dar um testemunho. Quem crer e for batizado será salvo, disse Jesus. E quem não fizer isso, ele complementa dizendo, será condenado. Olha só que coisa interessante. O próprio Senhor Jesus, em um dos seus ensinamentos, dizendo que no dia do julgamento, haverão salvos e condenados. Não cabe recurso, não tem segunda chance, se a oportunidade que nos é dada é hoje. inclusive a Bíblia vai dizer para a gente, que Deus está dando oportunidade, está dando tempo, para que todos venham ao conhecimento da verdade, e ao arrependimento. cada vez, cada dia que o Senhor Jesus não volta, é uma oportunidade a mais que Deus está concedendo, a você que ainda não compreendeu o Evangelho, e não recebeu a Jesus, não compreendeu que precisa se arrepender, Deus está dando uma nova oportunidade, para que você creia e se arrependa, e seja salvo. Por isso hoje, não endureça o seu coração, a voz do Espírito Santo de Deus. Lá no livro do Apocalipse, o Senhor Jesus vai dizer assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir ao meu chamado, se alguém ouvir a minha palavra, e abrir a porta, eu entrarei. O Senhor Jesus só vai entrar na sua vida, perdoar e salvar você, se você ouvir a palavra dele, e abrir o seu coração para recebê-lo. E nesse momento, para que você no dia do juízo final, seja considerado inocente, justificado e salvo, eu quero te convidar, a receber ao Senhor Jesus, como seu único, e suficiente Salvador e Senhor. Você pode receber ao Senhor Jesus, repetindo a oração que eu vou fazer agora, diga comigo, Senhor Jesus, eu creio, no teu nome, creio, no teu perdão, creio, na tua salvação. obrigado, por dar a sua vida, por mim, eu reconheço, os meus pecados, eu os confesso, e peço, o teu perdão, purifica-me Senhor, eu te recebo, em minha vida, como o único, e suficiente, Salvador, e Senhor, salva, a minha alma, pois eu quero estar contigo, Jesus, agora, e com bem, na eternidade, amém. a Bíblia nos ensina, que se hoje, pela fé, recebermos ao Senhor Jesus, em nossas vidas, o Senhor Jesus, também nos receberá, na glória eterna, diante do Pai, que está no céu, dizendo, venha, bendito do meu Pai, receber por herança, que está preparado para você, o reino que está preparado para você, desde a fundação do mundo, porém, se deixarmos, o Senhor Jesus, de fora, e não o recebermos, como Senhor e Salvador, em nossas vidas, Ele também, nos deixará de fora, na eternidade, no dia do julgamento final, e dirá, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo, e seus anjos, eu tenho certeza, que você não quer ouvir, o Senhor dizendo, para você, se afastar dele, por toda a eternidade, para um lugar, onde o fogo não apaga, o bicho não morre, para um lugar, onde haverá pranto, e ranger de dentes, mas para que você consiga, a salvação, o perdão, a herança de Deus, você precisa, aceitar, ao Senhor Jesus, em sua vida, e recebê-lo, para que ele te receba, também, na eternidade, porque ele veio ao mundo, para buscar e salvar, a mim, e a você, mas não vai salvar, pessoa alguma, nem pela força, e nem pela violência, Jesus somente, irá perdoar, e salvar, aquele que crer, no seu nome, se arrepender, dos seus pecados, e assumir, um compromisso público, com ele, recebendo-o, como único, e suficiente, Salvador e Senhor, aceite a Jesus, agora mesmo, se você crer, que Jesus, é o nosso Salvador, arrependa-se, dos seus pecados, se você acredita, que Jesus, morreu na cruz, para nos dar, o seu perdão, volte, correndo, para Deus, se você, crê nele, e realmente, o ama, confia nele, se você, quer receber, a vida eterna, que só Jesus, pode nos dar, e você, será salvo, pois em nenhum, há salvação, diz a Bíblia, porque, debaixo do céu, nenhum, outro nome, há, dado, entre os homens, pelo qual, devamos, ser salvos, Jesus, somente, Jesus, é, a salvação, de Deus, ao nosso, alcance, e, a salvação,